Boa, Boa, Boa Biapu Boa pra zona oeste, do centro pra zona sul Biapuru é um passarinho encantado Que voa pra todo lado, pra cidade conhecer Leva no bico um canto de alegria No encanto da magia, quando o dia amanhecer Boa, Boa, Boa Biapuru Boa, Boa, Boa Biapuru Da zona oeste voando pra zona norte Vai voar pra zona oeste, do centro pra zona sul Da zona oeste voando pra zona norte Vai voar pra zona oeste, do centro pra zona sul A criançada quando vê logo se agita Porque sabe e acredita que o encontro começou E a brincadeira começa de todo jeito E brincar é um efeito, se aprender já ensinou Boa, Boa, Boa Biapuru Boa, Boa, Boa Biapuru Boa Biapuru Da zona oeste voando pra zona norte Vai voar pra zona oeste, do centro pra zona sul Da zona oeste voando pra zona norte Vai voar pra zona oeste, do centro pra zona sul Biapuru se espalhou em revoada pelo sal Que não se acaba na cidade por inteiro Que se reparte em arte pra toda parte Que é parte dessa arte, desse pássaro arteiro Boa, Boa, Boa Biapuru Boa, Boa, Boa Biapuru Da zona oeste voando pra zona norte Vai voar pra zona oeste, do centro pra zona sul Da zona oeste voando pra zona norte Vai voar pra zona oeste, do centro pra zona sul Boa, Boa Biapuru Biapuru é um passarinho adorado É tabichinho danado Esse pássaro faceiro Dá uma pena que novembro vai-se embora Ai, quem dera ele ficasse De janeiro a janeiro Boa, Boa, Boa Biapuru Boa, Boa Biapuru Da zona oeste voando pra zona norte Vai voar pra zona oeste, do centro pra zona sul Da zona oeste voando pra zona norte Vai voar pra zona oeste, do centro pra zona sul Boa, Boa, Boa Biapuru Boa, Boa, Boa Biapuru Da zona oeste voando pra zona norte Vai voar pra zona oeste, do centro pra zona sul Da zona oeste voando pra zona norte Vai voar pra zona oeste, do centro pra zona sul